E aí cara, mais um vídeo aqui pro canal Pessoal no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada Nas mãos na bola aí Quando o jogador bota a mão na bola Mais engraçadas aqui da história do futebol Beleza? Assim cara Tem algumas que são muito bizarras né Às vezes o cara do nada pra salvar um gol Vai lá e mete a mãozona mesmo Tem outras vezes que o cara tenta fazer uma malandragem Lá pra botar a bola dentro do gol né Maradona que eu diga Mas enfim, se você curtiu a ideia do vídeo Por favor, deixa o seu like aqui embaixo Não esquece E se inscreve aqui no canal também Caso você não seja inscrito ainda, tranquilo? Enfim, bora pro vídeo aqui então E é nóis, vamos lá O primeiro aqui Harry Kewel Da Austrália Ah, não foi tão ruim assim É, foi mal mas Não foi um Soares da vida né Foi na Copa 2010 Beleza O Carval Caraca Carval Bolão garoto Tá certinho Ai ai Sérgio Agüero Não percebi Nossa Ele ó Eu acho que ele tirou a mão de tão bizarro que ia ser Porque Se ele Acho que deu meio que uma calculada errada Ah, isso aí é sem querer Isso aí é sem querer Não tem na hora da reação É impossível de Dele ter feito isso Só tava se equilibrando só Esse aí foi nada a ver Não foi o... Esse aí virou meme né Durante muito tempo Olha só isso cara Caramba César Martins Maior goleiro que o Brasil já teve Meu Deus Que golaço esse aí que ia ser E o maluco do Pai Sandu Meteu a... Caraca Esse aí foi bizarro Foi uma defesa difícil assim Não foi igual Aquela do Suárez por exemplo Que foi em cima dele Ó O goleirão animal aí Era só esperar um pouquinho Que a bola entrava na área Ainda foi essa cara aí De cachorro Arrependido Ó o animal É um animal mesmo Da Polônia lá ainda Ó lá É um animal mesmo Ó Essa aí é sem querer Nossa Ainda deu uma bicuda na cabeça do cara Mas não foi tão assim Grotesca não Ai ai Cristiano Ronaldo Caraca cara Que que é isso Nunca tinha visto esse lance Do Cristiano Ronaldo não Ele dá uma Né Aquele negócio de vôlei Quando tu dá no vôlei Uma cortada Ó lá ó Que isso O Oliver Kahn muito louco Achou que tava na área dele Caraca Esse gol contra o Brasil Né Foi o gol que fez o Dunga cair Enfim Aquele do Oliver Kahn Ele achou que ele tava na área dele Ele chegou dando soco assim Por que Oliver Kahn? Caraca cara Ó Mais uma defesaça aqui Eu gosto de ver Não é nem a mão não Dos caras Eu gosto de ver A agilidade que os malucos têm Porque não é fácil não E ele ainda fingiu Que bateu na cara dele Você viu? Ele fingiu Sentiu dor na cara É um gênio mesmo O Messi também já deu uma Safadeza aqui Né Fez uma Tem uma foto clássica dele Botando a mão assim também É Mas o argentino tem uma Queadinha por fazer isso Né Ó lá ó E foi Deu pra ver bem assim Né Ó lá ó Caraca Foi muita mão Muito E eu acho que foi gol Esse aí não cortaram não As estatísticas oficiais do Messi Tem lá É 200 gols Com a perna na direita 500 com a perna esquerda Um de Três cabeças E um com a mão Entendeu? Ó lá ó Mais um goleirão Mais um que o cara Manda bem demais Na defesa E o animal aqui Não serviu pra nada Será que ele foi expulso? Não deve ter sido não Porque acabou sendo o gol Ou sei lá também Né O Phil Neville É Não sei se o Neville É o Neville lá O famoso ácido do Everton Aqui também Minha cabeça bugou Como é que se pronunciava Neville Enfim Uma defesa aqui Não foi tão legal Quanto as outras Né Teve ponte aqui já Enfim Kiko Cacilha Fazendo cagada Deu mole né Cara Depois desse dia Ele foi contratado Pelo Real Madrid Esse aí Foi difícil de ver É Bateu Mas bateu No Navas Antes Então nem posso Muito botar Na conta do Do Sérgio Ramos Não Esse aí É ídolo Olha só Mais uma Defesaça aqui É incrível Eu não sabia Que tinha tanta Defesaça assim não Mais um animal aqui Mas foi meio sem intenção Não foi não É O braço O cara tentou tirar o braço Mas ele não Não deu E aí ele falou assim Não Juizão Não dá cartão não Que eu vou Me vou meter Vou compensar aqui Vou meter o gol contra E aí foi lá E fez o gol contra Mais uma defesaça Tem uns que não tem como Nem assim Nem que tu queira Tu não Não tem como esconder Esse aí É burrice humano Seu ponto máximo Tem que ser muito Assim Tem que ser Uma ignorância Tem muita ignorância Envolvida Na jogada Esse aí Também Nem fala nada Acho que O cara ainda olhou Pra ver se alguém Tinha percebido Não Ninguém percebeu não Cara Fica tranquilo E tu mandou bem demais Stealth Esse aí É engraçado Que tem alguns lances Que o cara Tipo Tem tempo de pensar Se ele vai fazer A cagada ou não Esse aí O cara teve tempo E escolheu Fazer a cagada O maluco aqui Do Newcastle E o juiz Deu gol Acho que o juiz Acho que o juiz Deu gol Porque os caras Saiu comemorando Depois de olhar Pro juiz Um animal Do Ashley Williams Ai 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 Defesaça mesmo Era aqui No gol Joe Robles Ainda Também O Bravo Que só fez Cagada Né No começo Da temporada Dele no Manchester City Só fez Cagada Tanto é que Depois o Guardiola Foi atrás Do Ederson Mais um goleirão Errando tempo De bola E sendo expulso Pelo que eu já vi Aqui Esse lance Não é nem tão bizarro Assim né Quem já viu Coisa tão absurda Aqui Que Enfim Nossa senhora E agora Ele dá Esse aí Foi bom Ele travou A bola Assim E segurou Sabe Quando o goleiro Quer fazer cera Olha lá Tipo Tá seguro Comigo tá seguro E depois Ele viu Que não tinha Mais como esconder E deu um Bicudão Na bola De raiva O maluco Aqui do Newcastle Fingiu Que Que a bola Tinha batido Aonde Nele Nossa Quase morreu De dor Ali no Coração Deve ter sido Um espírito Fantasma Que deu Esse do Thierry Henry Foi um dos mais absurdos De todos os tempos Né Nossa senhora Porque esse não foi um toquinho De mão Não Ele deu Uma Ainda deu Uma assim Bateu E ainda deu Um negócio Assim Pra dar uma ajeitada Bizzarríssimo Esse E valeu Né Valeu Isso deu uma confusão Gigante Na época Foi o gol Que classificou A França Pra Copa do Mundo É O Miroslav Clos Também fazendo O gol De mão Ah Será que ele falou Pro juiz Que bateu na mão Dele Pô Se ele falou Isso Foi uma atitude Legal hein Cara Porque pelo que eu vi Ali Acho que ele falou Isso sim Vamos ver aqui O replay Então Vamos dar uma olhada Se o close Realmente Se o juiz Realmente Voltou atrás Olha lá É o juiz Voltou atrás Mesmo Caraca Já ia dar uma zoada Aqui no close Mas agora ele Ganhou aí Mais o meu respeito Que é um cara Todo certinho Mesmo né É um cara Todo certinho E essa do Soares É impossível De esquecer Completamente Absurda E A mão mais famosa Da história do futebol La mão de Dios Maradona Não tem nem muito O que falar né Todo mundo já viu Um milhão de vezes Todo mundo já sabe Realmente Maradona Estava Inspirado Nesse dia Mais uma Mais uma mulher Que botou a mão na bola Cara Olha lá Olha a burrice Olha a burrice Enfim Um cara Que Muito doido Também Deu mais uma Cortada Que esse Com vontade Puh Esse aí Puh E foi um golaço Ainda É difícil Dar essa mão usada Caraca E foi um golaço Tá achando o que O maluco Não brinca em serviço Não É pra fazer gol de mão Vamos fazer golaço Então Enfim Acabou aqui Muito doido Cada golaço Que eu nem imaginava Ver na minha vida Cada cagada Cada burrice Que assim Mostra como O mundo Futebol Além de pessoas Inteligentíssimas E talentosíssimas Tem gente Assim Que faz muita cagada Calcula errado Às vezes A gente buga o cérebro Né cara Às vezes Faz alguma coisa E tá viajando Ou tá pensando Em outra coisa Acaba acontecendo Jogadores Muito grandes Aqui Jogadores incríveis Como Cristiano Ronaldo Messi Também apareceram aqui A própria Maradona Mas o Maradona Ele era um pouquinho Mal intencionado Acho que o Maradona Ele sempre foi Nunca foi o cara Muito certinho De seguir regra Não Então eu tenho Certeza absoluta Que se tivesse Que fazer de novo Ou se tivesse Que matar alguém Dentro do campo Pra gente Ser campeão O time Que ele tá jogando Na época Ser campeão Ele faria isso Sem dúvida nenhuma Tenho certeza Acho que ele levaria Uma faca Pra dentro do campo Não tô falando Que ele é assassino Mas é um cara Que chegava A um nível Que ele queria ganhar De qualquer jeito Entendeu Essa é a minha impressão Que eu tinha dele Enfim Respeito isso Mas acho que Sair metendo a mão Na bola Fazendo o gol Não é uma atitude Muito bacana Eu acho que O que mostra mais É a honestidade No futebol Esse lado legal É o tipo Close ali Voltando atrás Foi o único Que apareceu Nesse vídeo Aqui Que fez isso Mas enfim Pessoal Deixa aqui o seu like Então Caso você tenha gostado Do vídeo Não esquece De se inscrever Aqui no canal Também Caso você não Seja inscrito E é nóis Tamo junto Valeu E até o próximo I just like the sound E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.